Ela tá solteira, mas não tá carente Te reforço a novinha entende No bailão enxoga o bumbum Coração de gelo, mas a rapa é quente Carinha de baby, mas é indecente Não se apaixona por o rei nenhum Olha a detalhe dela, muito gostosa em ela Eu vou até você pra mim Chama! Olha a detalhe dela, muito gostosa em ela Eu vou até você pra mim Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada a novinha entende No bailão enxoga o bumbum Coração de gelo, mas a rapa é quente Carinha de baby, mas é indecente Não se apaixona por o rei nenhum Tururururu Olha a detalhe dela, muito gostosa em ela Eu vou até você pra mim Ela tá solteira, mas não tá carente De refor a dona novinha entende No bailão joga o dum-bum Coração de gelo, mas a rapa é quente Carinha de baby, mas é interessante Não se apaixona por ouve nenhum Música Carinha de ela, eu vou até... Bate na longa... Vai! Vai! Uh! Maicon top! Hey! Música 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 Música